Aos povos da terra e as nações, o evangelho se apregoa. De canto a canto, brado reto, mãe de soa, são moços que marcham a clamar. Firmados em ideais supremos, venceremos com Jesus, sim, venceremos. Já desfilam nossos batalhões, a cruz tremula nos pendões. O evangelho é nossa senha, a verdade anunciando até que Cristo venha. Aos povos da terra compragor, o fim virá, pois é chegado. Jesus em glória com seus anjos ao reinado, remidos de Cristo avançai. O fim dos clarins da profecia, porfiemos por Jesus enquanto é digno. Já desfilam nossos batalhões, a cruz tremula nos pendões. O evangelho é nossa senha, a verdade anunciando até que Cristo venha. Soldados marchemos com fervor, cantando hinos de vitória. Júbilemos ainda o rei da glória. O juventude de Jesus, a iniquidade é extrema. De Jeová, sois a real, brilhante gema Brilhando, vamos, pois, buscar As almas que seguem por inferno Batalhando por Jesus, o Rei Superno Já desfilam nossos batalhões A cruz tremula nos pendões O Evangelho é nossa senha A verdade anunciando até que Cristo venha Soldados, marchemos com o tempo Cantando hilos de vitória Sublenos aí vem o Rei da Glória Música 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 Música